Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo com o pessoal do Bro Podcast, que pede para eu fazer vídeo dos temas mais relevantes que vocês perguntam, né? E eu vou fazer esse vídeo de um tema que talvez seja um pouquinho polêmico, porque muita gente não sabe essas informações, mas que cada vez mais, enquanto sociedade, a gente tem que debater que são as bebidas alcoólicas, né? Vamos lá para vocês entenderem até o contexto, né? E sem muita, vamos colocar assim, rigorosidade, a gente entender a lógica e entender que a decisão é pessoal, é sua. Se você consome ou não consome. Até porque a bebida alcoólica é liberada no Brasil, não há nenhuma ilegalidade, você não está fazendo nada errado de beber. Mas, quando você cuida da sua saúde, você tem que entender os prós e os contras. A mesma coisa que a gente fala de alimentos ultraprocessados, uma série de coisas. O próprio cigarro, né? Vamos lá. A bebida alcoólica sempre esteve presente em toda a sociedade, né? E a gente sabe que a bebida alcoólica, a dançação de bem-estar, ela retira um pouquinho da ansiedade, né? Muita gente fala, né? Que ao beber, ela tem um sono melhor. Então, todos esses fatores fazem com que as pessoas consumam isso. E, às vezes, confunde isso com uma coisa benéfica. Não é porque é uma coisa que dá uma sanção de bem-estar que ela vai fazer bem, né? E, hoje em dia, no nosso conhecimento, a gente sabe muito dos malefícios do álcool. Por isso que, cada vez mais, a sociedade tem sido rigorosa com o consumo do álcool. E eu vou explicar pra vocês, pra você entender e decidir o que você quer ou não quer consumir, é uma decisão sua. Vamos lá. Primeiro aspecto. O MS, esse ano, modificou a orientação sobre a bebida alcoólica. Ela fala que hoje não há mais dose segura. Então, antigamente falava, ah, toma uma taça de vinho, ah, toma um copozinho, não vai fazer mal. Hoje a gente diz que não há dose segura. Porque a bebida alcoólica aumenta uma série de cânceres, né? Já é conhecido, gastrointestinal, esôfago, né? Estômago. Então, é, sim, um fator de risco para câncer. Que a gente sabe. É confirmado, né? Não é o negócio, eu acho, não. É confirmado. Segundo aspecto importante, né? A bebida alcoólica é uma ligação muito grande com os acidentes. Até os seus 50 anos de idade, o que faz mais você morrer é o acidente automobilístico. E aí, os acidentes automobilísticos, eles têm uma ligação muito grande com a bebida alcoólica. Quando você bebe, o que é que acontece? Por que dá esse bem-estar? Por que dá essa sensação? Porque o álcool, ele inibe regiões dos seus cérebros, né? E essas regiões, uma das que ela inibe, é a região responsável pela decisão. Então, quando você está bebendo, quando você opta por beber, você vai ter uma liberação frontal. Por isso que as pessoas ficam mais alegres, ficam mais felizes, ficam mais falantes, né? Ficam mais sem filtro, né? Só que, na hora que acontece isso com você, um monte de decisão equivocada também você faz. Às vezes, pegar carona com alguém que bebeu. Às vezes, na hora de atravessar uma rua, você faz uma decisão equivocada. Às vezes, até de consumir outro tipo de droga, você vai fazer uma decisão equivocada. Às vezes, de não usar um preservativo, vai ser uma decisão equivocada. Porque essa sua região está inimiga. Então, por isso que o consumo do álcool é uma ligação muito grande com violência, com acidente automobilístico. Então, eu digo para todo paciente, se você for beber, já esteja, já sai de casa com tudo programado. Então, eu vou de Uber e vou voltar de Uber, não vou pegar carona de ninguém. Tente seguir aquela orientação. Além disso, não é muito cuidado com briga, com violência, porque normalmente o seu cérebro vai estar mais propenso a isso. Então, essa relação de bebida alcoólica com violência acontece. Então, a gente, enquanto sociedade, tem percebido que os malefícios do álcool são muito grandes. Por isso que não há mais dose segura. O ideal, e se for possível, quanto menos você beber, melhor. Ah, Júlio, você acha que se eu beber um pouquinho, vamos colocar assim, uma taça de vinho por dia, vai me causar grande prejuízo? Não. Vou ter um câncer por causa disso? Não. Normalmente isso não vai acontecer. Mas quando a OMS fala isso, que não há dose segura, porque justamente dá esse gap, ou essa possibilidade de você entender que se você não beber e seguir sua vida, vai ser melhor pra você. Por quê? Primeiro aspecto, tem fatores genéticos que aumentam muito a incidência de pessoas irem pro alcoolismo. Então, se você não experimenta, se você não toma a chance de você ser alcoólatra, vai ser bem menor. Tem pessoas que não conseguem se controlar. E além disso, tudo que envolve qualquer tipo de droga, que dá o bem-estar, dá uma sensação de bem-estar, há uma vinculação muito grande. Então, hoje em dia no Brasil, quando a gente pensa em festa, em comemoração, a bebida alcoólica vai estar vinculada. E provavelmente não vai ser só um pouquinho, né? Além disso, tem pessoas que criam a dependência química. Então, no pandemia, por exemplo, a gente vê o recorde de pessoas de alcoolismo, de pessoas de aumento da consumo de bebida alcoólica. Por quê? Você bebe e tem uma sensação de bem-estar. E aí, naturalmente, você cria esse vínculo muito grande. Então, pessoas, às vezes, com trastorno de ansiedade, com depressão, há uma vinculação muito grande com o excesso de bebida alcoólica. Então, por isso, a insônia também, né? A pessoa, ah, toma um copozinho de vinho e acaba dormindo melhor. Ok, isso vai me prejudicar? Não. Mas, às vezes, a pessoa vai de um copozinho pra dois copozinhos, três. Porque há uma certa tolerância. Quanto mais você consome, mais você precisa consumir pra ter aquele mesmo efeito. Então, por isso que eu digo pra vocês. Sem demagogia, sem ficar com medo, qual a decisão que você vai tomar. Tome a decisão e pense o seguinte. Quanto menos eu beber, provavelmente vai ser melhor pra minha saúde. Se eu fizer isso esporadicamente, dificilmente isso vai me prejudicar. Se eu fizer em quantidades pequenas, dificilmente vai me prejudicar. Mas tenha muita atenção. Com violência, acidente de trânsito, a dependência, porque é algo do cerebral. Então, não é que a pessoa sem vergonha, nada disso, né? Tem gente que tem fatores genéticos, fatores cerebrais que fazem ela ter uma incidência maior de dependência. E se você não tiver submetido, ou quanto menos você tiver submetido àquele ambiente, àquele consumo, menor a chance de você criar uma dependência, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, manda pro pessoal do Bro Podcast que eu tento fazer vídeo pra vocês, tá bom?